Olá amigos, tudo bem com vocês? Pois é, no dia 12, 13 e 14, aniversário da Gazin, e quem ganha o presente é vocês, tá? Ó, temos várias linhas aqui em promoção em 15 vezes sem juros, tá bom amigos? Televisão, refrigeradores, freezer, tá? Tudo em promoção, linha de imóveis então nem se fala, aguardo vocês, tá? Olá, muito boa tarde, cliente Gazin, tudo bom por aí? Estou aqui para falar de novidade, novidade a Gazin. A Gazin essa semana está com oferta imperdível para a linha do Infinix, esse modelo aqui. O Infinix 30i, 128 GB de memória, 16 GB de RAM, 50 MP, a câmera e ah, o melhor disso tudo, que ele já vem completo. Película, capinha, fone de ouvido, carregador e a chavinha do chip. O que você está esperando, amigo cliente? Vem para a Gazin você também, vem! É isso aí, amigo cliente Gazin, aguardamos vocês para o dia 12, 13 e 14. Quem ganha o presente na Gazin é vocês, a Gazin completa aí seus 58 anos de mercado, 58 anos de credibilidade, levando o melhor para os nossos clientes. Então, vem para a Gazin você também, vem! E aí